E agora dando continuidade no vídeo que a gente fez a entrega lá para o Vinícius. Hoje vocês vão acompanhar o vídeo sobre o manejo e um bate-papo mostrando as outras aves que o Vinícius tem aqui na propriedade dele. Muito bacana, ele que também tem um outro emprego e leva a vida no campo, leva a vida na agricultura como uma fonte de renda adicional. Então ele já está há dois anos ali nessa cidade e trabalhando ali com as aves dele e buscando uma renda melhor. Acompanhe aí o restante do vídeo, muito bom dessa entrega de aves que o Vinícius adquiriu com a gente, das franguinhas poedeiras. Vejam o manejo, vejam as outras aves dele, ele tem aves combatente, vocês vão gostar. Então já curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal e nos siga lá no Instagram, arroba criatório neves. Continue aí com vídeos do Vinícius. E aí você começou a aplicar o manejo certo, né? Aí eu comecei a aplicar o manejo. E aí você foi vendo no canal, outros canais também? Aí cruza ela separada. Ah, tá. Então você usa o sistema de baia. Aqui as galinhas com galo, com galo, com batente. Isso. Colocou a cama direitinho aqui, né? Ah, agora você botou um viveirinho separadinho também? É, fica uns 30 dias aqui, mas depois... Depois que vai pro chão. Isso. Com a cama direitinho também. A cama facilita muito, você não tem que ficar limpando, né? Demais, demais. E não traz doença, fica como se fosse natural. Aqui também. Aqui, exeram 32. Aham. Só morreu um até hoje. Só morreu um. Tão bonitos. Não tem nada doente aí. Nada. Só morreu um. E qual que é o... O que você dá pra isso? Qual que é o manejo? Você é ração, água... Só. Só. Mais nada. E limpeza. É, e uma verdura. De vez em quando eu jogo uma verdura, uma abóbora, uma couve, maco. Você dá medicamento preventivo? Nos primeiros dias, eles estão farmadox durante 5 dias. Ah, entendi. Farmadox pra evitar e fortalecer a sistema imunológico dele. Isso aí. E o viveirinho aqui bacana, que mais novinho. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada, aqui ainda não, né? É um cômodo que foi aproveitando e adaptando, né? Deixa umas outras frangas aqui também. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Essas aí são... Ah, são poedeiras. São poedeiras. Ah, bacana. Essa você comprou... Pintinho. Pintinho. Essa eu comprei pintinho. Comprei pintinho de um dia. E tá, e de um dia... Como é que você achou dessa experiência aí, de criá-la com um dia? Rodrigo, eu tive muito trabalho. Aham. Mas está sendo recompensado. Uhum. Eu comprei 152. Foram... Chegaram um dia 3 de agosto. Até hoje morreu 4. Morreu pouca. 4. O problema maior de comprar elas pintinho é que você não acha vacina, né? Não. Muito difícil. Difícil. E eu tenho esse problema, igual eu estou falando. Hoje mesmo elas estão tomando remédio ali de novo, porque elas griparam. E como pode observar ali também, não sei se você percebeu, aquela de cá está bem menorzinha. Isso. Então, umas crescem mais do que a outra. Do que a outra. Porque quando tem uma disputa pelo alimento, às vezes uma não consegue se alimentar igual a outra. Ou, também acontece de uma ou outra adoecer e não se alimentar direito. E aí a gente não observa, é uma doença ali, um verme, alguma coisa qualquer. E aí ela não chega no tamanho. O tamanho que não fica uniforme. E aí com isso, já vou te falar, essas aves que não ficam no tamanho, elas nunca vão te dar lucro. Elas vão ficar, ou elas vão atrasar demais a começar a botar, ou elas vão produzir bem menos do que o normal, porque o sistema interno dela ali, o aparelho dela todo, digestivo e o órgão dela sexual, que vai botar os ovos e tudo mais, não vai estar formado ainda como as outras. Então pode atrasar em várias semanas. Então ela vai ficar, por isso que as granjas, o que elas fazem? Elas têm uma homogeneidade, vão vir tudo quase do mesmo tamanho. As que ficam menorzinhas, eles fazem um remanejo nela. Então tira e coloca em outro local, com a ração com mais proteína, para ela chegar mais rápido. Entendeu? Entendi. Então esse é um manejo que a gente não faz, porque a gente não sabe, né? Mas o manejo serve se fazer. Mas elas estão bonitas. Aqui está, vamos dizer assim, pelo... Pela primeira experiência sua, né? Isso. Morreu bem pouco, mas também foi graças a você buscar o conhecimento. Se não tivesse buscado o conhecimento do manejo... E a dedicação. Dedicação também. Muito. Toma tempo, né? Muito. Toma tempo. Muito tempo. Porque as pessoas querem começar também uma criação, mas querem assim, comprar, deixar com um primo, com um amigo, com um caseiro e largar para lá. Não vai não. Não vai não. Não, dá certo. É porque o cuidado tem que ser do dono. Isso aqui é um negócio. Querendo ou não, é um negócio. E quer o lucro imediato. Não existe lucro imediato. Não, tem que aguardar também. Não existe lucro imediato. Mas é interessante. Falando aqui agora, né, Vinícius, que o que mata de raiva é a coriza e a pelota, que é a boba viária. A boba viária. E é o que a gente sempre fala, em criação, curar é muito mais caro do que você prevenir. Muito mais. Então, a boba viária vacina custa 20 reais. Não sei se você acha por aqui, mas em Minas Gerais você consegue comprar ela e chegar no seu endereço. Eu tenho um contato, eu posso passar para você. E a coriza, ela tem também a vacina, ela é um pouco mais cara. Ela deve custar quase 200 reais, mas ela é mil doses. E ela você pode, não é recomendado ela reutilizar, mas você pode reutilizar. Então, ela, e é boa, porque você utilizando, você evita mesmo. Eu eliminei lá em casa o problema de coriza com essa vacina. Espero. Espero eliminar também, que o prejuízo é isso aí. É a boba e a coriza que... Que pega mais. Que pega mais. O maior prejuízo na criação... Você pode também evitar, eu estou até preparando material para fazer um vídeo ensinando a usar as plantas medicinais na alimentação para você começar a prevenir. Você pode fazer chá. Então, para a coriza, o alho, o limão, você pode começar a utilizar. Tem... Eu vou pegar depois o material direitinho. Tem várias plantas que você pode utilizar. A terranicina. Pau d'alho também é bom. Tudo isso aí você utilizando, você vai evitar, vai fortalecer o sistema imunológico da ave. Olha o pau d'alho ali. Está do lado aqui. Está aquela árvore. Olha só que bacana. O pessoal faz coxo com o pau d'alho. Faz o coxo com o pau d'alho. Isso. E coloca lá para as aves beber água. Só que não é muito tempo. Aí você tem que fazer um outro coxo depois. É uns 15 dias só que o pessoal fala para o coxo certo. Ah, então é pouco tempo. É mais usar o alho mesmo sempre. Que acho que é mais recomendado. Mais recomendado. Isso aí. E ali... Você tem outros tipos de criação aqui na sua propriedade ou não? Não, não. Só aves mesmo. Só aves. E os galos de briga, etc. É, temos aí. Tem umas novilhas aí, umas éguas aí, mas é só para o hobby mesmo. Então, turma, olha só. Estamos aqui com o Vinícius. Acabamos de entregar as aves para ele. Vimos todo o sítio aí, como vocês viram também. E o Vinícius está aumentando aqui o seu plantel. Mesmo com as dificuldades aí do milho, etc. Ele vai plantar o milho aqui na propriedade dele. E com certeza vão sair dessa aí, né Vinícius? Se Deus quiser, Rodrigo. Se Deus quiser. Vão sair dessa aí. Força, foco e fé. E manter o foco. Isso que é importante. Isso. E buscar o conhecimento, levar o manejo a sério, direitinho. Que o negócio, ele é lucrativo. Ele é bom mesmo tendo esses problemas aí com essa alta. E está tudo subindo. Não é só na avicultura que está tendo problema. Em todas as áreas está tendo falta de material e subindo o preço. Isso. Mas vai dar tudo certinho. Se Deus quiser. Um abraço aí. Um abraço, Tum. Valeu, obrigado. Obrigado, Rodrigo, pela visita. Um abraço, Vinícius. Até mais. Até o próximo vídeo, Tum. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.